Comida preta versus comida branca E nesse copinho tem as duas cores e pode soltear, Larissa Uou, deixa eu ver o que vai sair pra mim E eu fiquei com a cor preta Pelo visto sobrou pra mim a cor branca Eu só tô achando que a gente tá colorido demais pra esse desafio Bem melhor Ao longo do dia a produção vai dar pra gente vários desafios relacionados às cores das nossas comidas Quem vencer ganha um incrível prêmio de 10 mil reais E o primeiro desafio será o desafio do alfabeto Eu imprimi um alfabeto pra vocês e dividi em duas metades Uma branca e uma preta E quem conseguir trazer mais comidas da sua cor, vence Vocês terão apenas uma hora Eu vou vencer A primeira comida com a minha letra é a letra A E logo de cara eu pensei em açúcar, arroz Só que como eu não sei o que a produção vai falar Eu acho que eu vou comprar o arroz que é mais safe Outra comida branca que eu encontrei que é de uma letra que tá na minha lista É marshmallow, mano, e tem de várias cores, tá? Eu dei sorte de ter branco Minha primeira letra é a B E eu só consigo pensar em bees blanc Predominantemente preto Eu vou levar a minha primeira letrinha E com D tem esse Doritos, sweet chili É de pimenta e a embalagem também é preta Achei uma comida com a letra E Talvez a produção se incomode porque tem uma partezinha vermelha Mas ó, equilíbrio São pãezinhos esbranquiçados Uma letrinha a mais pra mim Com muitos uma comida branca com a letra K seria impossível Mas olha só o que eu encontrei aqui, mano Um Kit Kat White Que é branco em inglês F só pode ser de feijão preto Com H eu vou levar house preto J, L e N eu resolvi pular porque eu não tô achando absolutamente nada com essas letras Então vamos pra próxima Achei um biscoito que chama cereal mix e aparentemente ele é branco Vou levar Acabei de achar duas letras que por muitos seriam impossíveis Achei um whey de coco que é branco E achei um Yakuti que é com Y e também é branco Depois de rodar um pouquinho com N eu achei Nutella Com a letra P tem uma Pepsi totalmente preta E com a letra T tem talento e existe o talento preto Olha só, olha só Iogurte natural branquinho Mais uma Acabei de achar uma comida com a letra O E eu tava quebrando a cabeça pra achar Mas achei uma comida que inclusive é uma comida que quebra Ou a minha letra é branco e é com a letra O Eu tava pensando muito em uma comida com a letra Q E muita gente vai falar que queijo é amarelo E eu até concordo, mano Tirando esse queijo que eu achei Olha esse queijo, mano Quem falar que esse queijo aqui é amarelo tá mentindo E agora vamos contar quantas comidas vocês compraram Eu comprei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 com Yakuti E eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produtos pretos Lari, a sua comida também valeu Mas o Enaldi pegou muito mais Então um ponto pra ele O próximo desafio vai ser o desafio do milkshake preto e branco Eu colei vários balões aqui na parede E cada balão tem um ingrediente diferente Os participantes terão que usar essa arena de controle remoto Para estourar 4 balões Que serão os ingredientes que eles vão ter que usar no milkshake deles Como os balões colados são brancos Eu acho que eu vou começar Vamos lá, ó Tá funcionando Tá Vamos no primeiro aqui, ó Ai Primeiro ingrediente Chantilly Me dei bem Vamos lá, aranha Ai Ai, mano Eu vou ter que colocar arroz no meu milkshake Vai, aranha Uma coisa que combina Bis Calma É difícil demais controlar ela Isso Manteiga Não sei se essa combinação vai dar certo Mas vamos descobrir Vamos começar com o ingrediente base Que o Fernandinho deixou Que é o sorvete Isso aqui é o que faz essa bebida se tornar um milkshake Vamos colocar agora os nossos bis Ó Um, dois, três Agora entra pra parte que não combina, né Um pouquinho de arroz E uma colher de manteiga Ai, mano Que nojo Eu poderia botar o chantilly no copo Mas como eu sou cheio Eu acredito que eu tenho que misturar tudo Então, chantilly Nossa, mano Não tá com cheiro muito bom Tá com cheiro de almoço Mas a aparência não tá tão ruim Ah, já foi metade Ah, que coisa horrível Nossa senhora Agora é a minha vez de estourar os balões escuros Já que ela tá apontada pra um lugar Eu vou nele Ah, vai Opa Cereal de chocolate Vamos lá, aranha Vamos estourar esse aqui que tá mais perto E Uou Mais um papelzinho E vai ter bala house também Pra trás Pra frente Ó Agarrou aqui Caraca, mano Pepsi Vou tentar estourar um do outro lado agora Porque eu acho que aqui já deu O que que tem aqui? O último vai ser Doritos, mano Misturou salgado no milkshake É, chegou a minha vez de fazer meu milkshake E pra começar Precisa de sorvete E agora vamos para os ingredientes sorteados Um pouquinho de Pepsi Um pouquinho de cereal de chocolate Duas balas house Doritos de pimenta Vamos bater tudo em 3, 2, 1 Vamos ver como tá essa textura Ai, meu Deus O cheiro predominante é bala house Vamos ver o sabor Até que eu gostei Ainda veio a bala Como os dois conseguiram tomar todo o seu milkshake Os dois pontuaram O próximo desafio vai ser o desafio do desenho preto e branco Vocês vão usar uma folha branca e apenas um lápis preto Pra poder fazer o desenho da comida que vocês quiserem E tá valendo Eu decidi que eu vou fazer uma pizza Só que não vai ser uma pizza igual as pizzas que vocês conhecem Já vou começar, ó Fazendo a borda da pizza aqui assim E vai ser só uma fatia Eu vou fazer uma maçã Mas a minha maçã, ela tem rosto Ela vai ter expressão Já que eu não posso usar cor Eu vou tentar me expressar de outra forma A maçã, ela é meio arredondada Assim E aqui no final, ela tem um buraquinho embaixo Tô acabando de fazer uns últimos detalhes aqui na minha pizza, né Tô fazendo agora uns queijos escorrendo E eu gostaria da Larissa desse de fazer um rosto na minha pizza também Pra expressar o amor que eu tenho nesse canal Tá, mas pela cara dessa sua fatia de pizza, você é um monstro Você é um amor Talvez eu tenha me expressado errado Acabei de fazer o contorno do meu desenho E vou começar a passar a canetinha preta A minha maçã, ela tá muito feliz Porque ela tem um companheirinho Que é uma minhoquinha Ai, tá muito fofo esse desenho Tô finalizando meu desenho preto e branco E agora eu tô só fazendo uns detalhes aqui, ó No caso, eu tava na dúvida se eu fazia isso peperoni ou tomate Mas como é um monstro E eu gosto de peperoni Eu vou fazer de tomate mesmo Então, ó, eu tô fazendo aqui, ó Como se fossem as sementinhas dos tomates, ó São realmente detalhes que vão fazer toda a diferença no meu desenho Acho que terminei Agora eu acho que eu acabei Mas na verdade eu só vou colorir o olhinho dele Que a minha maçãzinha é um homem É uma maçã homem A sobrancelha também eu posso colorir Já que é preto E o resto eu acho que vai ter que ficar desse jeito mesmo Desenhos finalizados Essa é a fatia de pizza do Enaldinho E essa é a maçã companheira da Lari O Enaldinho fez uma pizza Ficou bem legal o desenho em si Mas como ele mesmo tinha dito Eu acho que ele se expressou um pouco mal Já essa maçã da Lari tá com a cara bem simpática Ela parece ser uma companheira e tanta pra essa minhoquinha Lari, o seu desenho ficou melhor Yes! Um ponto pra mim! Dessa forma a Larissa acaba de empatar o jogo E a gente precisa de um desempate digno Nós temos aqui duas piscinas repletas de bolinhas E eu tenho aqui em minhas mãos uma bolinha preta e uma bolinha branca E quem achar a bolinha mais rápido, vence! Eu tenho que achar essa bolinha muito rápido Eu preciso achar essa bolinha logo Eu preciso ganhar O Enaldinho não vai ganhar de minha cinta Olha isso, olha isso Eu achei! Não, essa bolinha é transparente, não vale Para de roubar, Enaldo Lembrando, hein? O desafio é de comida Quem perder vai ter que comer uma comida ruim O quê? Mano, aqui tem milhares de bolinhas Eu não tô achando a bolinha branca por nada Resolvi procurar debaixo de mim Porque ali na frente não tinha nada Achei! Eu achei primeiro, todo mundo viu Não achou nada, a gente achou junto Deu um empate E agora a gente precisa de mais um desafio para mais um desempate Eu não posso perder Ah não, mano Tomara que seja alguma coisa que eu seja boa pra ganhar Para o desafio final desse grande desempate Quem personalizar melhor o seu bolo, vence Eu comprei dois bolos neutros Pra cada um personalizado a sua cor Valendo! Pra começar, eu vou jogar bastante brigadeiro no meu bolo E além de bonito, ele vai ficar muito chocolatudo Eu sou copinhão Já que ela vai fazer com brigadeiro escuro Eu vou fazer com brigadeiro branco também Vou primeiro fazer uma camada bem generosa assim nele, ó Pra ele ficar bem bonito Agora que meu bolo tá cheio de chocolate Eu vou colocar bees black Demorou um pouquinho, mas eu cobri o meu bolo com muito brigadeiro branco Porque eu gosto de bolo com muito recheio Vou agora pegar um pouco de coco ralado E olha que eu nem sou fã de coco Mas pra ficar bonito Eu acho que o coco ralado vai dar um charme especial pra minha obra Olha só como é que parece neve, mano Olha esse toque Pra preencher esse meio aqui no bolo Eu vou colocar essas bolinhas aqui Gente, é um bolo vulcão Na hora que partir, isso aqui vai descer escorrendo E pra dar um toque final Oreo mini Esse biscoito é tão bonitinho que vai deixar o meu bolo muito fofo Isso aqui é um marshmallow E eu vou fazer basicamente uma caminha de marshmallow em volta do meu bolo Olha como vai ficar bonito isso aqui, mano Vai ficar parecendo um bolo de neve, papai Deu um pouquinho de trabalho, mas olha só Eu contornei ele todo com marshmallow Eu preciso agora pensar em mais coisas, mano Pra ele ficar ainda mais bonito E depois dessa super decoração O meu bolo preto tá pronto Tô fazendo uma espécie de escultura Com vários bis e biscoitos brancos em cima Pra dar um charme E ó, ficou bonito, não tem jeito E eu vi que a Lari colocou umas bolinhas pretas no centro dela Eu vou copiar Olha, olha Demorou, mas meu bolo branco também tá finalizado Bom, finalizados e vamos avaliar quem vai vencer E esse ficou o bolo do Renaldinho finalizado Teve vários marshmallows, bis E o núcleo também ficou bem recheado E esse ficou o bolo da Lari Basicamente, ficou bem parecido um com o outro Mas também cada um tem seus detalhes diferentes Na minha cabeça eu já sei qual ficou mais bonito Mas tá na hora de avaliar o sabor Nunca deve-se jogar o livro pela capa Eu vou cortar o meu bolo pra você Os confeitos que eu joguei no meio Ficaram grudados aqui E tão caindo aqui ainda, ó Vou colocar um pouquinho mais pra você, chefe Hora de experimentar esse bolo da Lari Vamos ver? Esplêndido Yes! Minha vez Toma Vamos provar o seu agora, Renaldão Vamos lá Mediano O quê? É isso mesmo O da Larissa ficou mais bonito e mais gostoso Por isso, você venceu Obrigada! E esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal E esse foi o vídeo com o vídeo que eu André Tchau, tchau.